A CIDADE NO BRASIL 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 Vejam a noite recortada pelas altas cheminés As luzes traz lúcidas pelo fogo Podem-se aperceber dos cheiros Da umidade Do calor tórrido De ruído Sensação ímpar A beleza total das máquinas Como estas temperaturas de aceleração industrial Elevam a raça E a robustecem A beleza terrível destes tons A luz purpura e rosa Do ar rarefeito pelo calor dos altos fornos A luz bruxulhante As sombras indecisas A pele tisnada dos operários Luz e guia de suor As calças de ganga Contente a cruz da força Subnatural dos músculos O tronco O tronco do muro Rumos do céu vejo as impulsos Arrebatadoras pulsões O rosto castado Beleza primitiva Não despertar de pulo e arrebatador desejo Como devem ser Como devem ser rígidas as suas carnes Assim vital destas máquinas As sensuais afagos Como devem ser fortes os seus braços Tenazes em graza de luxúria Como devem ser bom ir para a cama com o operário Sentir a força bruta penetrar-me Que me toma nos braços e me despedaça Sentir o cio Sentir o bafo seco e louco Satisfazer os desejos Deixar-me os desejos contidos Vingarem-se em mim Que deve ser bom O cheiro a suor Num orfar insatisfeito Os músculos rijos A estremecerem-me num orgasmo sem fim Tu não deve ser bom Um operário metalúrgico Tu sejas um operário Quero um operário metalúrgico Proche bom! 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 exercícios da razão levando para longe o encanto sombra e mágoa e um rosto amado como se faz noite dentro de mim o vento levando nas catedrais o ar refeito de punhais são perságios de uma dor sem fim na corpumente de um céu amado